Bom dia, pessoal. Bom dia, Letícia. Bom dia, Letícia. Vamos entrar também no reino plant, o reino plantar, onde eles adoram. E é bom que a gente vai vendo aqui, aproveitando essa aula, professor João, hoje aqui, a gente vai dando uma antecipada, tá? Nessa questão aí do reino plantar. E vamos seguir aquela aula que nós estávamos vendo, que eu passei para vocês na segunda, né? Nos dois primeiros horários. Você vai seguir aqueles conceitos que a gente parou, tendo em vista que nós começamos a ver lá sobre a classificação, a taxonomia dos seres vivos. Nós vimos lá o reino, os reinos. Segunda tarde, você vai dispensar. Não, Eduardo. Essa aula aqui é uma aula, uma aula normal, né? E não tem nada a ver com segunda tarde. Essa aula é uma reposição apenas. Professor João, que está doente. Mas na segunda tarde, nós temos aulas normais. Não tem nenhuma mudança em função, tá? Da segunda tarde. Então, nós vamos ver aqui, até porque a segunda tarde é química, né? Não é biologia. Nós vamos ver aqui a sequência daquela aula anterior. Nós vimos, então, que os seres vivos, né? Eles são, hoje, classificados de uma forma um pouco diferente, que há 20 anos atrás. Hoje, nós temos os domínios que englobam os reinos. E, basicamente, nós temos os domínios, que são domínios dos procariontes. Onde nós temos ali o bactéria e o arqueia. E nós temos o domínio dos eucariontes, né? Onde nós temos os reinos principais, que são os prototistas, os fungos, os vegetais e os animais. E nós vimos também um detalhe interessante, que o reino monera, que nós tínhamos anteriormente, que era povoado por bactérias, hoje nós sabemos que esse reino monera, ele não existe mais. Ele foi dividido em dois reinos, né? Nós temos o reino arquebactéria, que é especificamente para as arqueias. E temos o reino que nós chamamos de eubactéria, que é especificamente para as bactérias. Então, houve essa alteraçãozinha aí na biologia. E nós paramos falando na aula passada sobre essa questão aí das bactérias. Eu vou voltar naquele texto, das arqueias, aliás, dos tipos de arqueias. Naquele texto que nós estávamos falando, o mesmo que vocês têm aí. Vou começar aqui projetando. Oi, pode falar. Antes de começar, você pode tirar uma dúvida minha? Pode falar, Letícia. Na célula procariótica, você falou que ela tem vários pigmentos dentro do citossol. Isso, quando é uma célula autotrófica, né? Quando ela consegue produzir o próprio alimento, sim. E esses pigmentos têm alguma função, tipo, direta na fotossíntese ou não? É, função direta, porque a maior parte desses pigmentos são clorofilos. Aí você tem a ficoeditrina, ficocianina. Absorve luz, né? Na verdade. Então, todos eles absorvem luz. Exatamente. Absorvem luz do meio externo. A única diferença para uma célula eucariótica, nesse caso, é que esses pigmentos, eles não estão alojados dentro do cloroplasto, né? Eles estão dispersos no citossol. Mas tem a mesma função da célula eucariótica, os pigmentos. É clorofilo. Absorção de luz e coloração, tá? Dá certo. Tá bom. Obrigada, Zé. De nada. Então, vamos voltar aqui, ó. Nós vimos todo esse processo. Nós passamos por aqui. Aí falamos sobre as arqueias, que elas vivem em ambientes extremos, né? São os seres vivos mais bem adaptados aí a uma vida extraterrestre, etc, etc. Falamos um pouquinho para vocês com relação aos vírus, tá? Então, nós vimos a questão dos vírus, né? Por que a biologia clássica não os considera como seres vivos? Porque eles não têm célula e para ser considerado ser vivo tem que ter célula, né? E já a biologia moderna parte do outro pressuposto que se consegue multiplicar, né? Se ele consegue se dividir, se ele consegue crescer. Portanto, eles consideram já como ser vivo. Independente se eles se multiplicam dentro da célula. Ou se eles multiplicam fora da célula, para eles, para a biologia moderna, já é um ser vivo. Bom, então a gente vai começar a segunda aula nossa, que seria essa aula aqui, ó. Evolução da célula agora eucariota. Ou seja, até porque nós destacamos mais na primeira aula o reino que nós chamamos aí, né? Ou o domínio que nós chamamos aí, domínio bactéria e domínio arqueia, tá? Nós destacamos mais o domínio dos procariotas. E nós vimos como é que são as células procarióticos, procariontes, tá? Agora a gente vai ver como é que surgiu a célula eucariótica ou eucarionte. Então, lembrando dois conceitos fundamentais que nós vimos. Quando a gente fala em procariota, tá? Ainda não há aquela membrana no citoplasma. Ah, Zé, mas ainda não há membrana. Não. Não há aquela membrana de revestimento no citoplasma, tá? Ah, não há, né? Não. Bom, aí eu, toda vez que você ouvir essa expressão eu, aí você já tem a membrana verdadeira que é a carioteca, tá? A membrana que delimita o núcleo. Então, no caso das procarióticas, você não tem a carioteca no núcleo. O núcleo é difuso no citoplasma, portanto, o material genético, nós vimos, ele fica difuso no citoplasma. Enquanto que na eucariótica, nós vamos ver como é que é formado essa membrana que consegue delimitar o núcleo da célula, tá? Então, ao longo dessa aula, aí eu peço que vocês participem. Pode interromper a hora que quiser. Zé, ó, peraí, espera aí, não deu pra eu terminar aqui e tal, tô com uma dúvida. Já interrompa na hora, viu? Porque às vezes a gente vai falando, vai falando, vocês vão ficando quietos. Mas, interrompa a hora que for necessário, precisa esclarecer as suas dúvidas. Até porque eu digo, aquilo que eu falei pra vocês, vão anotando alguns detalhes a mais que eu falo, tá? Embora eu tô procurando agora, ao longo dessa semana e ao longo das aulas, eu tenho digitado aqui também algumas coisas extras, tá? Do material. Mas, pergunte, anote no cantinho, principalmente quando a gente fala muito sobre questões pautadas no Enem, tá? E nós vimos na aula passada também que os procarióticos, eles podem ser heterótrofos e autótrofos. Aí até cai nessa questão que a Letícia tava perguntando agora no início, tá? Então, nós vimos que o autótrofo, interessante porque são aquelas cianobactérias que tem a prerrogativa de fabricar o seu próprio alimento, né? Quer seja por foto ou quimiosíntese. Fotossíntese ou quimiosíntese. E nessas cianobactérias, eles têm um elemento a mais no citoplasma, que nós vimos, tá? Foi que a Letícia acabou de falar aí que são os pigmentos, tá? Que são capazes de absorver a energia solar e reverter essa energia solar em energia química. Portanto, nós chamamos esse processo de fotossíntese. Mas são exclusivo da cianobactérias. Agora, duas coisas interessantes pra vestibular. Quando nós falamos em bactérias, tá? Ah, Zé, cita pra mim uma questão da Unicamp. Em 2016, acho que foi, 2017. A segunda fase da Unicamp perguntava assim, é, diferencie as arqueias das bactérias. E muitas vezes os alunos, eles têm aquela coisa, né? Ah, eu vou escrever bastante coisa pra impressionar o examinador. Vestibular, não é assim que funciona. Você tem que ser cirúrgico. Até porque se você colocar em segunda fase, onde você tem questões abertas, desses vestibulares paulistas, por exemplo, Fulvestre e Unicamp, se você colocar algo muito grande na expectativa, né, de impressionar a pessoa que vai corrigir, ele nem lê, já risca. Tá? E não adianta encher linguiça também. Tá pedindo pra diferenciar. Ele não perguntou pra você, assim, na questão, qual é a classificação das arqueias, né? Aí, de repente, você começa tudo bonitinho. As arqueias são seres extremamente primitivos, que são classificados em termoacidófilas, alófitas, tá? Ah, elas são classificadas em metanogênico. Ele não perguntou isso. Ele pediu pra você diferenciar uma arqueia de uma bactéria. Tanto que eu falei pra vocês que antes ambas estavam no mesmo reino, que era o reino monera, e depois chegaram à conclusão de que elas eram muito diferentes, por isso que estabeleceram essa divisão há 20 anos atrás, né? Cerca de 20 anos atrás. Aí você tem, então, uma situação. Lembra que eu comparei com vocês? Falei assim, olha, o homem, ele tem mais similaridade o DNA do homem. É mais parecido com o DNA de uma alface do que a arqueia, quando você compara o DNA dela, com uma bactéria. Então, o DNA do homem é mais próximo ao DNA da alface do que o DNA de uma arqueia em relação ao DNA de uma bactéria. Então, daí dá pra você mensurar o tamanho da diferença que há, tá? Entre ambos. Então, a primeira coisa que ele queria que você respondesse nessa questão da Unicamp era muito simples, pô. Era só você colocar assim, ó. Primeira diferença. É a diferença no genoma, tá? Então, tem genomas, ou tem o material genético, ou tem os cromossomos, ou tem o DNA. Muito diferente. Primeira característica. Segunda característica que nós abordamos, tá? Na aula anterior, que responderia essa questão com veemência. Você colocaria, sim, com relação à questão da mutação, né? Ao contrário das bactérias, arqueias não sofrem mutações. Então, essa é uma característica bastante interessante. Lembra que a gente falou pra vocês que as bactérias vão se mudando em função das mutações e vão se tornando, e mutações essas casuísticas, e elas vão se tornando cada vez mais, cada vez mais, tá? Resistentes, por exemplo, a medicações, antibióticos, elas vão se tornando cada vez mais adaptadas a um ambiente hostil. Já as arqueias, elas não sofrem nenhuma mutação. Terceira característica que nós poderíamos citar. A presença daquela substância, que é o peptídeo glicano, na parede celular. O peptídeo glicano só está presente na parede celular de bactéria, tá? Não estando presente nas arqueias. Ah, Zé, então, tem várias características. Ele pediu três. É, você citaria isso, tá? Basicamente, sua resposta seria em função. Basicamente, seria em função, tá? Da mutação do DNA e da presença de peptídeo glicano. Bom, mas aí você respondeu como uma bem objetiva. Sim, foi. Eu tô com uma dúvida. Esse peptídeo glicano, ele tem função de quê? Você pode explicar de novo, se você já explicou? É, o peptídeo glicano é uma proteína com função, tá? De carboidrato que serve para o fortalecimento da parede celular, tá? Então, ele tem função como resistência da parede. Ele tem função como também entrando na membrana citoplasmática, da qual ele faz parte, no caso das bactérias. Ele tem função no controle, no controle da permeabilidade seletiva da membrana. Ele atua em tudo aquilo, sem imaginar aí, em relação à membrana citoplasmática. Para a bactéria, ele é essencial. Para as arqueias, ele não está presente. Então, a principal função dele é proteção, envelope, revestimento, tá? E permitir a permeabilidade de entrada e saída de substâncias nesse tipo de célula que é a célula procariótica, tá? Vocês viram no ano passado, eu acho, vocês estudaram a parte de citologia. É, no ano passado, primeiro ano. Aí, quando vocês tiveram essa aula sobre células, acho que foi para a Anise, né? Se não me engano. Aí, vocês tiveram lá a composição da célula. Aí, naquela aula sobre membrana citoplasmática, dependendo da célula, quando é célula bacteriana procariótica, você tem o revestimento ainda da parede celular? Aí, vocês viram os componentes da membrana citoplasmática e da parede celular. Pode ver lá que o peptídeo glicano como componente que reforça, como protege, ele está sempre presente, tá? Nesses locais. Da parede e na membrana citoplasmática. Só que não está nas arqueias. E outra coisa, mutação gênica também idem. E outra coisa, ah, Zé, você está falando aí no fim aí a questão, né, do peptídeo glicano, etc, tal. Sim, isso é importante porque isso traz uma diferenciação muito grande, inclusive com relação à perspectiva da mutação. Então, Zé, arqueia não muta, não. Aí, também, uma perguntinha de vestibular que sempre acontece, né? Eles querem, muitas vezes, estabelecer uma conexão entre mutação e resistência, tá? Aí, você diria assim, mas, Zé, as bactérias, elas são mais resistentes para sobreviver em relação às arqueias? Porque elas mutam e as arqueias não mutam? Bom, presta atenção. se eu estiver comparando duas bactérias, uma bactéria que muta mais e uma bactéria que muta menos, são indivíduos que partem de um genoma muito parecido, que são bactérias mesmo, quando você compara duas bactérias, você tem um detalhe interessante. Aquele indivíduo que tem maior capacidade de mutação em relação à bactéria e que tem menor capacidade, a que tem maior capacidade, ela tende a se adaptar melhor ao meio onde ela está. Portanto, ela tem maior resistência, porque ela mutou, tá? Ao meio ou quando submetida à ação de uma medicação, um antibiótico, por exemplo. Agora, quando eu comparo bactéria que muta e arqueia que não muta, essa comparação não é verdadeira. Eu não posso dizer, por exemplo, que as arqueias são menos resistentes porque elas não mutam. Por quê? Porque não é uma característica delas mutar, tá? Estabelecer uma mutação. Mas você fala, Asa, então aí não dá para eu comparar porque as duas são diferentes. As duas têm características diferentes. Então, no caso das arqueias, embora elas não mutem, elas são muito resistentes a viver em ambientes extremos. Ah, então as alófitas vivem lá naquele ambiente salgado, sob alta pressão nas profundidades do mar. Exatamente. Mesmo que ela não tenha mutação. Tá? Ah, as termoacidófilas vivem em pH baixo no tubo digestório de rubinantes. Aliás, as termoacidófilas vivem dentro de vulcões ou nas geleiras. Exatamente. Aí você tem as metanogênicas, vivem no tubo digestório de ruminantes com pH muito baixo. Exatamente. Veja você que elas têm uma capacidade de resistência muito forte, ainda que não mutem. Tá? Ah, mas e quando muta, Zé? Quando muta, aí é uma bactéria. Tá? Aí sim, entre indivíduos que mutam, você pode estabelecer um mais resistente e um menos resistente. Aquele que é muta, ele é mais resistente. Agora, entre indivíduos que não mutam, a mutação não pode ser considerada uma comparação pra esses indivíduos. Então, não dá pra eu comparar bactéria com arqueia em termos de mutação e em termos de resistência e sobrevivência. Até porque, aquilo que eu disse na aula passada, os seres mais bem adaptados tecnicamente a uma vida fora da Terra, extraterrestre, por exemplo, não são as bactérias. Na verdade, os melhores seres a serem adaptados são aqueles que nós conhecemos são as arqueias. Ah, se eu colocar arqueia lá em Marte, ela vai sobreviver? Pode sobreviver perfeitamente em Marte. Por quê? Porque as arqueias, elas podem ser submetidas a condições totalmente inóspitas, tá? Totalmente desfavoráveis, mesmo assim, elas sobrevivem. Uma coisa também que se tratando dos dois, que às vezes cai em vestibular, já caiu, né? Que o pessoal pergunta. Aproveitando a Letícia lá no início da aula. Então, você tem algumas bactérias especiais, que são a cianobactérias, que tem os pigmentos, são autótrofos, e realizam fotossíntese, certo? E você tem as bactérias heterótrofas, que podem ser decompositoras, podem ser parasitas, que não tem essa prerrogativa fotossintética. Agora, arqueia, guarde bem isso, uma quarta diferença. Arqueia, nunca, pelo menos daquelas que são catalogadas até então, você não vai encontrar nenhuma arqueia com pigmento no seu citoplasma, tá? Ah, Zé, então não tem arqueia autótrofa? Não, você tem apenas arqueias heterótrofas, então elas vão se alimentar de matéria orgânica pré-existente, tá? Então elas se alimentam de matéria orgânica pré-existente, elas não conseguem fabricar o seu próprio alimento. Ambas apresentam uma célula procariótica, né? Então, com relação ao tipo de célula, são células procarióticas. e até os idos dos anos 2000, aí no final do século XX para o século XXI, os cientistas achavam que era a mesma coisa. Depois do sequenciamento genético, que começa aí já praticamente alavancar muito e a partir do século XXI, início do século XXI, você tem a condição de fazer um sequenciamento genético legal, dá para você entender mais sobre o genoma, aí que você vai ter, tá? essa questão aí, você vai esclarecer essa questão com relação à diferença. Aí que eles começam a ver que não tem nada a ver uma coisa com outra. Arqueia é um ser vivo procariótico e bactéria é outro ser vivo procariótico. Só aproveitando aqui, antes da gente dar sequência aqui, falar da célula eucariótica, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vocês acham que mutação, a gente fala de mutação, ou seja, transformações na estrutura, muitas vezes, da célula, tá? E essas transformações, ela tem como principal objetivo adaptar-se a um adaptar-se a um sistema desfavorável ou até mesmo ela tem como principal objetivo modificações. Mutação, isso aí é um sinônimo de modificação. Nós temos problemas com relação a mutações, também, problemas. Embora a teoria da evolução, a gente vai estudar bastante, vocês estudaram bastante comigo lá no terceiro ano, ela fala que um dos princípios básicos do neodervinismo, ele está condicionado à questão da mutação, eu pergunto a vocês o seguinte, será que mutação é sempre benéfica? Ela sempre tem como base, se levando em consideração a teoria da evolução, você pega indivíduos unicelulares que supostamente teriam evoluído para indivíduos mais complexos, indivíduos multicelulares até chegar no estado que nós temos hoje. E para que ocorresse essa condição de chegarmos onde nós estamos hoje, nós herdamos então características de bactérias, características de arqueias, através das bactérias que foram também sofrendo essas mutações e permitiu que no processo evolutivo você foi tendo ao longo dos séculos, você foi tendo aí indivíduos mais complexos. Agora eu pergunto para vocês assim, será que mutação em grande parte do nosso corpo hoje, nós vamos pegar o homem, podia ser qualquer animal, mas vamos pegar o homem, falar de nós mesmo. Será que mutação é benéfica? Será que mutação é maléfica também? Como é que funciona essa questão? Porque parece que quando a gente fala em mutação bacteriana, dá a impressão que a gente está falando aqui indivíduos superfortes, né, especiais. Mas será que mutação, tá, ou até mesmo a mutação no gene do indivíduo, ele só traz benefícios? Ou será que durante a mutação você tem algum malefício? Como é que vocês acham que, por exemplo, doenças como câncer, elas surgem no nosso corpo assim, do nada? Como é que vocês acham que surgem? Ô, Zé, eu tenho uma dúvida e uma pergunta. você estava falando de mutação, a gente também pode ter mutação viral, né? Sim, sim, os vírus, inclusive o Covid, a gente está presenciando essa questão, né? Igual, tem um tipo de vacina, eu posso estar falando besteira, mas pelo que eu entendi, que ela age no nosso RNA, e se mexer no RNA da célula, pode causar mutação no corpo humano, e essa mutação a gente não tem certeza se vai ser benéfica ou maléfica, então como é que eles estão liberando isso, você sabe explicar? Sei, são duas vacinas que trabalham com biotecnologia, a vacina da Pfizer americana e a vacina também americana da Moderna, então essas vacinas, elas são vacinas espetaculares, né? A gente já viu a eficácia delas, 94,5% de eficácia de cobertura, e essas vacinas por trabalhar com biotecnologia são as primeiras vacinas na história, tá? da medicina que estão utilizando o RNA do material do COVID, do COVID, desculpa, do SARS-CoV, do vírus, tá? SARS-CoV, do coronavírus, tá usando o material RNA pra introduzir dentro dos seres humanos esse RNA viral, pra gente começar a desenvolver uma resposta e produzir proteínas no nosso sistema imune contra esse vírus, eventualmente, se nós formos contaminados. Então, respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, não, não tem essa condição, inclusive essa condição, ela foi muito difundida como fake news, tá? Se poderia alterar o nosso DNA, essa seria a colocação, né? Se a partir do momento que você utiliza uma vacina baseada em biotecnologia, será que esse RNA que eu tô introduzindo novo, ele pode fundir-se ao meu DNA da célula e futuramente alterar esse DNA da célula, fazendo com que esse DNA torne-se mutante e eu venha desenvolver, por exemplo, um câncer, né? Essa fake news, ela foi muito difundida logo no início quando a Pfizer e a Moderna lançaram as suas vacinas baseadas na biotecnologia. Então, a resposta categórica é assim, não, não tem nada a ver, porque o RNA, ele não interfere no DNA da célula e o RNA que tá sendo inoculado do interior da vacina é um RNA viral, tá? E esse RNA viral, ele é um RNA extremamente simples, que é o RNA do vírus, do corona. Então, é uma partezinha desse RNA. Então, esse RNA, de forma alguma, o RNA de um vírus, que é muito simples, ele tem como causar alterações no material genético da célula, DNA. Não, ele tá ali apenas pra estimular a célula a produzir anticorpos contra, tá, aquele vírus. É uma forma também legal de você, por exemplo, tem vacinas que a gente usa, essa vacina da Coronavac, por exemplo, elas usam aquele sistema antigo de produção de vacina, que é o sistema consolidado do mundo inteiro, ou seja, você enfraquece o vírus ou você coloca um vírus inativado mesmo, morto, dentro do seu organismo, só que aí, em vez de você colocar o RNA apenas, você coloca o vírus todo. aí você coloca o vírus todo dentro do seu organismo e o teu organismo, tá, ele vai produzir anticorpos com relação àquele vírus enfraquecido, que grande parte das vacinas que nós tomamos, o vírus, ele é atenuado ou enfraquecido, tá, agora essa vacina contra o Corona, contra a Covid, então, você utiliza, na verdade, ali, o vírus totalmente inativado, você vai ver até na caixa lá da CoronaVac, tá escrito assim, vírus inativados, né, então, se ele é inativado, não tem como o indivíduo desenvolver a doença ao ser vacinado, ao contrário, por exemplo, de algumas vacinações que a gente sempre passa aqui no Brasil, inclusive, quando a gente vai viajar para o exterior, você tem que ter o cuidado de ter essa vacina, a febre amarela, a vacina contra a febre amarela é bastante eficiente, só que, o vírus ali, ele é enfraquecido, e não é inativado, tá, então, foi a forma que eles usaram, então, a pessoa que toma vacina contra a febre amarela, existe uma possibilidade muito pequena disso acontecer, tá, porque isso tudo é testado, mas a pessoa pode desenvolver febre amarela, depois de vacinada, a própria vacina pode estimular, oi? Mas qual que é a diferença entre colocar no organismo só o RNA do vírus e o vírus inativado? É, então, mas aí que está a questão, o RNA, quando você coloca o RNA do vírus, você está trabalhando com uma tecnologia espetacular, por quê? De onde que eles tiraram essa biotecnologia? Hoje, nos Estados Unidos, na Europa, etc, tal, eles estão tentando desenvolver, a partir da biotecnologia, vacinas contra o câncer, tá, então eles pegavam, eles pegaram esses estudos, principalmente contra o câncer, que é uma pandemia, né, universal, ou mundial, então, assim, eles começaram a partir desses estudos, e como é que eles fazem essas vacinas? Eles utilizam o RNA de células cancerígenas, tá, para tentar estimular o nosso organismo a reagir contra essas células cancerígenas, tá, contra aquilo que nós chamamos de oncogênios, então, a diferença é que, quando você pega uma vacina de RNA, a tendência, por ela ter uma tecnologia muito mais avançada, a tendência é ela ter uma cobertura e uma eficácia muito maior, tá, então, por exemplo, você pega a vacina da Pfizer e pega a vacina da Moderna, ambas têm eficácia de 94, 94,5%, agora, quando você pega uma vacina no sistema antigo, que é o sistema que nós usamos para vacinar com relação às outras doenças, como da Coronavac, você vai ver que a eficácia dela, ela tende a diminuir, Coronavac, por exemplo, tem eficácia de 50,38%, tá, aí você pega a outra vacina, da AstraZeneca, o que que eles fizeram com a vacina da AstraZeneca? A AstraZeneca, que é aquela inglesa, da Oxford, é um pouquinho diferente, eles pegaram o vírus da gripe, que é um adenovírus comum, e inocularam no adenovírus um fragmento, tá, inativado do próprio, do próprio coronavírus, aí você recebe um vírus de gripe, que é o adenovírus, com o coronavírus interno, aí você recebe a vacina, aí teu organismo também vai ficar sensibilizado a produzir anticorpos, aí qual que é a diferença? Eu tenho uma com adenovírus, eu tenho uma com vírus inativado, e tenho uma com RNA, mesma coisa, você vai pegar essa vacina da Oxford, a eficácia dela chega a 66%, tá, então assim, a tendência é por usar uma tecnologia mais antiga, você tem uma eficácia menor, e quando você usa uma tecnologia de ponta, como a questão da biotecnologia aí, é baseada nos estudos que já haviam com relação ao câncer, tá, quando você usa essa tecnologia de ponta, a tendência é você ter uma eficácia vacinal muito maior. Ontem saiu a da Sputnik, a russa, né, que tinha uma dúvida, etc, tal, e com uma eficácia bem legal, a russa, ela utiliza o adenovírus e a eficácia dela foi de 91%, foi. Então, você tá falando que o exemplo da vacina da Pfizer e da vacina a Coronavac, a da Pfizer, então, ela é mais cara, porque ela usa uma tecnologia maior do que a Coronavac, porque, pelo que eu entendi, você tá falando que a Coronavac, ela segue o mesmo padrão de vacinas que o valor das outras segue. Então, como a da Pfizer é uma ciência mais evoluída, vamos dizer assim, ela sai mais cara para o governo? Isso, é a ciência do futuro da Pfizer. A da Pfizer, ela custa 180 reais a dose, pra você ter uma noção. A Coronavac, ela sai em torno de 25 reais a dose, tá? Então, daí você vê a diferença, né, aí o pessoal fala assim, mas é, estão explorando, não é não. O professor já viu lá aquela questão que eles falam assim, ah, você tem que manter tanto da Pfizer quanto da Moderna, tem que manter a 70 graus negativo, mas teria que ter freezer de alta refrigeração, etc e tal. Por quê? Porque como é vacina de DNA, aliás, de RNA, o RNA, você mantê-lo, tá, em forma viável, dentro do frasco, tem que ser em baixíssima temperatura, senão ele, ele se desfaz completamente, aí a vacina torna-se ineficaz, tá? Então, você vê que é uma tecnologia do futuro, e ali nós estamos já fazendo uma vacina de um local, em laboratórios, que tentam vacinas para o câncer, tá? Que é outro processo, é outra situação, mas que tentam vacina para o câncer. Então, o pessoal começou a questionar essa questão aí do RNA que a Isadora perguntou, esse medo de provocar alterações genéticas, etc e tal, eles começaram a questionar no início, só que a biotecnologia que envolve essa questão genética de avanço aí no genoma, etc e tal, isso aí já tem estudos há 20 anos, tá? Outro erro que foi muito cometido agora com fake news, o pessoal começou a fazer aqueles comentários, né, não tinha nada a ver, foi aquele, o pessoal manda muito em WhatsApp, não é preciso que a gente fala assim, sempre se responde naquilo que a comunidade científica fala. Ah, antes de eu falar do outro erro, deixa eu só fazer um comentário aqui também, eu tô falando pra vocês de eficácia de vacina, não significa que a Coronavac não seja boa, tá? Você vai falar de 50,38. A vacina da gripe que a gente toma todo ano, ela tem, alguns tem eficácia de 40 a 60%, tá? E já cobre. A questão da eficácia é importante, você fala, mas a eficácia de 50%, mas a vacina se analisa quando você tem uma parte da população que está sendo imunizada, então essa população vai crescendo, então se as pessoas começam a ser imunizadas, as pessoas então ela passa a não mais transferir o vírus, aí o vírus não tem onde pular de um pro outro, tá? Então que, ah, mas eu vou tomar Coronavac, ah, não, não vou tomar Coronavac, vou esperar, então, eu quero mandar Pfizer, eu quero não sei o que, não, a vacina que tiver disponível, ela é boa, ela é segura e foi aprovada, tá? E não tem erro, não, você pode tomar tranquilamente. Então essa questão da biotecnologia tem outro erro que provoca fake news aí, é que o pessoal fala assim, ah, essa vacina aí é uma vacina experimental, né, ela foi desenvolvida em 10 meses, isso é mentira, essa vacina, na verdade, ela não foi desenvolvida em 10 meses, nós estamos tendo um surto de COVID, o principal surto, na verdade, começa lá em, na China, né, em dezembro de 2019, mas, o vírus já estava em circulação, e outra coisa, o SARS-CoV-1, não o SARS-CoV-2, o SARS-CoV-1 de 2003, que provocou aquela síndrome respiratória severa aguda, ele tinha muito menor capacidade de ser transmitido entre humanos na época, mas ele tinha uma condição interessante, ele matava, quando o indivíduo ele contraia o SARS-CoV-1, ele matava mais rapidamente, dava uma pneumonia, o cara ficava com o pulmão cheio de pus mesmo, liberando pus, inflamação, etc, uma síndrome respiratória, e matava, só que a transmissibilidade dele não era como o SARS-CoV-2, só que o que aconteceu? Desde 2003, veja só, 2003, nós estamos falando aí de 18 anos, tá, quando você teve esse começo, mas aí ele foi cercado porque ele resistia melhor, tá, aliás, os retrovirais atuavam melhor sobre ele, etc, e conseguiu se controlar, só que ele é estudado já há 18 anos, ah, mas por que que não tinha uma vacina desse? Não, eles tinham sim, eles tinham a base da vacina, só que depois, em 2012, quando teve a MERS, no Oriente Médio, que também era um coronavírus, eles começaram a potencializar ainda mais uma base para coronavírus, quando chegou agora esse SARS-CoV-2, em 2019, eles tinham toda uma base montada, eles só não desenvolveram a vacina, porque tanto o SARS-CoV-1 quanto o MERS, que era um outro coronavírus, eles não se desenvolveram, causou preocupação, aí eles não desenvolveram a vacina, mas eles tinham a base da vacina, eles não desenvolveram, melhor dizendo, imunização, tá, mas tinham tudo ali, são 18 anos de estudo, já analisando os coronavírus, para lançar uma vacina 10 meses depois, então essa história de que foi em 10 meses, não, a comunidade científica há 18 anos está estudando, entendeu? Então, isso aí é conversa para boi dormir, mas foi um negócio muito rápido, tal, porque o processo normalmente dura 4 anos, mas já há 18 anos eles estavam estudando esse vírus, oi? Então, se for pensar, esse vírus do SARS-CoV-2, ele está simultaneamente em mutação, né? Sim, sim. Porque desde 2003 até chegar agora e ele está ocorrendo mutação até hoje? Então, aí eu vou pôr medo em vocês em detalhe, só um medinho, só, eu não sou bom nessas coisas, mas o corona, ele já, a primeira vez que ele, não quer dizer que antes disso ele não estava presente, ele já não existia, mas a primeira vez que ele foi diagnosticado, catalogado, seres infectados com vírus estilo corona foi na década de 50, pra você ter noção, né? Aí você vê como é que o vírus ele vai, mas na década de 50 foi um pequeno caso que teve ali e tal, um caso ou outro, aí olha, ao longo de 53 anos, até chegar aí em 2003, ele sofreu várias mutações, aí ele começou a ter maior eficácia a se propagarem entre seres humanos, mas conseguiu cercar em 2012, sofreu outra mutação, só que a síndrome do Oriente Médio, que dava uma febre violenta, a pneumonia e matava, o pessoal achou que nessa, nesse caso, eles foram infectados por camelos, tinha 36% de letalidade, se você contrair o vírus, você tem 36% de chance de morrer, ao contrário do corona aqui, no Brasil, por exemplo, desse corona SERS-CoV-2, esse corona atual, você tem em torno de 6%, nas piores situações, 6% condições de óbito, tá? Chega a 2,5%, 3% em alguns locais, do Brasil e do mundo. Agora, imagina, 36% dos indivíduos que contraem morrem. Então, o negócio é violentíssimo. Agora, vou... Ô, Zé, foi. Mas, se esse vírus há algum tempo atrás já existia, por que a disseminação dele não foi tão grande que nem está sendo agora? Porque ele sofreu mutação, é isso exatamente que a menina perguntou. À medida que ele vai sofrendo mutação, ele vai conseguindo formar novas cepas, novas variantes, e essas novas variantes têm a capacidade de transmitir com mais facilidade entre seres humanos, tá? Mas, Mas, então, se ele mutar, não vai ter... A vacina vai ter uma eficácia para o primeiro tipo de vírus, mas se ele ficar mutando toda hora, vai ser igual o vírus da AIDS, não vai ter uma cura? Não, não, aí vamos por partes. A pessoa com COVID, ela tem um ciclo da doença, ela passa aquele ciclo da doença, óbvio, se ela não virar óbito, ela... Aquele ciclo acabou, você fica com anticorpos durante seis meses no teu organismo contra a COVID e a doença está curada, você está curado. Ao contrário da AIDS, que uma vez que você pega o vírus, esse vírus você não consegue curar, você vai fazer um tratamento com retrovirais para você cuidar de uma doença crônica que você vai ter até o final da vida, tá? No caso da COVID, não. COVID, você tem a doença, tem o ciclo da doença, 15 a 20 dias e depois desse ciclo da doença, aquele que está curado, está curado, não tem mais esse problema, tá? Agora, com relação à mutação que você perguntou, a outra parte da pergunta, nós já estamos passando para o processo da mutação do vírus, né? Então, o que que acontece? Essa mutação, por exemplo, aqui no Brasil, de Manaus, a mutação na Inglaterra e a mutação que aconteceu na África do Sul, essas mutações, qual foi a característica delas? Ela aumentou a velocidade de propagação viral. Então, hoje, se você comparar com o início, hoje a propagação viral, ela é muito mais rápida. Hoje, você vê, a Santa Casa hoje está com 21 pessoas na UTI só de Alfenos, aqui de Alfenos, tá? Só que aqui recebe pessoas de outras cidades, os leitos aqui estão quase, aqui está quase sem leito, aqui tem 45 leitos de UTI, tá? De Alfenos, nós temos 21 leitos. no ano passado, quando estava, começou aqueles surtos, aqueles, tal, aquela outra variedade do vírus, nós tínhamos aqui em Alfenos, nós tínhamos cerca de, chegou no máximo a 11 pessoas, tá? Em leitos de UTI, daqui de Alfenos, que eu estou me referindo, né? Fora o que vem de, de fora das cidades vizinhas. Mas, então, assim, respondendo a sua pergunta, à medida que ele vai se adaptando no organismo humano, ele vai sofrendo mutações, e essas mutações, no caso do coronavírus, agora, ele está desenvolvendo maior capacidade de transmissibilidade. Então, hoje você tem muito mais pessoas infectadas, aí você tem problema de oxigênio hospitalar, etc, tal. Aí, outra pergunta que você fez na mesma, e a vacina vai funcionar? Bom, a única certeza que nós temos é para responder essa pergunta, com relação a essas novas variedades, a única vacina que foi testada para as novas variedades, já, e o laboratório apresentou eficácia, foi a vacina da Moderna, americana, tá, essa de RNA também, que custa 180 reais, a 200 reais, no caso da Moderna, e 180 da Pfizer. Essa vacina, eles lançaram um boletim falando que, pelo menos com relação à mutação da Inglaterra e à mutação da África, diz que a vacina já é eficaz, tá, ah, Zé, mas, e se eu tomar agora essa vacina, eu estou tomando uma vacina antiga que o vírus está na frente da vacina e essa vacina é ineficaz. Supondo que essa vacina agora está chegando no Brasil ou está chegando no resto do mundo, muitas delas são ineficazes, que nada indica que sejam, porque a mutação que houve nessas variantes são pequenos deslocamentos e cepas virais. Então, nada indica que sejam, tá, ineficazes, pelo contrário, vai ser eficaz. Mas e se for ineficaz? Todos os laboratórios que fabricam essas vacinas no mundo já lançaram uma nota dizendo o seguinte, tá, que demora. A partir do momento que você tem uma vacina pronta, por exemplo, todo ano, porque você tem um retrovírus, você não muda a vacina da gripe? Todo ano a gente não tem que tomar uma nova vacina? Vai acontecer a mesma coisa com o COVID. Então, a partir do momento que eu tenho uma vacina para a gripe, tá, para esse ano não serve para o ano que vem, mas é fácil se eu já tenho a vacina para eu fazer uma vacina para o vírus do ano que vem, porque eu já tenho a base da vacina. Aí é facinho. Aí você demora de quatro a seis semanas hoje, se for fazer uma nova vacina. Se a OMS falar assim, ó, a maioria dessas vacinas aí já estão obsoletas, porque a variante agora necessita de uma nova vacina. Beleza. No máximo, os laboratórios demoram de quatro a seis semanas para modificar um pouco a estrutura dessa vacina e pronto, nós já temos a vacina. Aí entende, não tem que esperar mais dez meses, né, para ter uma, não, não. Aí é coisa rápida, aí é jogo rápido, porque você parte da vacina e faz as alterações necessárias na vacina atual e pronto, resolveu o problema, tá? No caso da Coronavac, por exemplo, é mais simples, porque você pega o vírus atual, você inativa ele e passa a distribuir. Em vez de você utilizar o vírus multiplicado do ano passado, você utiliza o vírus de agora. Pronto, tá resolvido o problema da vacina, tá? Então, agora, só para colocar um medinho em vocês, só para você ter uma noção. Aqui no Brasil, nós não temos problema no mundo, né, o único local no mundo que teve problema mesmo, desde a década de 70, tem esse problema, é a África, é a África, principalmente a região norte da África, o problema com o ebola. Para você entender o ebola, o ebola é uma doença que se manifesta em três dias, você começa a ter dor de cabeça, mal-estar, etc, tal, aí começa a sair sangue pelo nariz, pelos olhos, pelo ouvido, você morre. Tem 95% de letalidade o ebola, 95% de letalidade e alta taxa de transmissibilidade entre humanos, tá? Agora, imagina, se uma covid dá vida, uma doença como a covid, chega a 6% de letalidade em média e já causa o que causa no mundo inteiro, no Brasil nós temos 225 mil mortos, imagina um ebola que é 95%, 95% de letalidade, aí talvez você diga assim, mas o ebola a gente tem medicação, tem, foi desenvolvida uma medicação, você não tem vacina, mas você tem uma medicação que é o Rindezivir, que eles tentaram utilizar também para a covid, mas não deu certo, não funcionou, uma medicação muito cara, aqui no Brasil, a Anvisa não é liberada a entrada no Brasil, mas nos Estados Unidos foi muito utilizado para tentar, é um retroviral, tá? Usado por ebola para tentar parar o coronavírus, mas foi pouco eficaz, foi pouco eficaz. Agora, imagina assim, até 2030, nós temos expectativas aí, o covid seria um vírus mais fraco, digamos assim, tem essa expectativa e perspectiva de que outros vírus muito mais fortes virão até 2030, né? Então, a situação assim é complicada, os desafios são complicados, e se você gostar desse campo da biotecnologia, é o campo do futuro, tá? Mas não é para você ficar só pensando aqui em Brasil, não. Brasil, aqui, você tem excelentes laboratórios, só que, e tem uma excelente comunidade científica, o problema é que não tem investimento do governo, entendeu? O governo federal investe muito pouco, os governos federais, não é esse governo, esse governo menos ainda, mas os governos anteriores, eles investem muito pouco aqui em pesquisa. Então, você tem que pensar assim, eu vou fazer, começa aqui, você começa um curso aqui, tal, nessa área, tem um curso hoje de biotecnologia, aí você tem que pensar em ir para os Estados Unidos, entendeu? ir em Stanford, Harvard, ou ir em Oxford, na Inglaterra, você tem que pensar nessas top mesmo, você faz a graduação aqui e vaza, entendeu? Porque lá, o governo injeta dinheiro nisso mesmo, tá? Tanto que, de onde saíram as vacinas, né, mais eficazes contra a COVID, saíram dos Estados Unidos, em parceria, a Pfizer em parceria com o laboratório europeu, da Alemanha. Por quê? investe muita grana nisso, tá? Isso é uma coisa para você pensar, se você gostar, uma coisa muito legal, ser cientista, tá? O pessoal não fala muito, mas é muito legal isso aí, porque você trabalha em prol da humanidade. Então, vamos sair um pouquinho agora. Ó, Zé. Oi. Mas o ebola, ele pode sofrer mutação igual o corona sofreu? É, só que o ebola, ele sofreu mutações já, da década de 70, ele surgiu, assim, pelo menos em seres humanos, tá? Final da década de 70. Até o nome ebola, lá, é o nome de um rio que passa no local, lá nas imediações áfrica do norte, ele sofreu mutações, mas aí tem uma vantagem. Hoje, o ebola, ele é menos letal do que o ebola lá atrás. Entende? Então, assim, ainda que ele tenha uma taxa altíssima de letalidade, o outro praticamente era quase 100%, pegou, morreu. Tá? Então, ele sofreu com, o que acontece com os vírus também. Alguns vírus, não são todos os vírus, que são vírus tipo o HIV, que são retrovírus, que eles, além de não ter cura, eles vão piorando com o tempo, com as mutações. Tem vírus que, com o passar do tempo, vamos pegar um aí, bastante conhecido de vocês, o H1N1. A gente vacina todo ano ainda, né? O H1N1, se você pegar a evolução dele, que surgiu em 2009, no México, né? De 2009 até, em 11 anos, vamos pegar aí, 11, 12 anos, né? Então, em 2021, ele foi enfraquecendo. Isso acontece também. Por quê? É uma tendência natural. A maioria dos vírus, na verdade, ela tem essa tendência natural. À medida que ele vai passando de ser humano para ser humano, o nosso organismo, ele vai ficando mais hábil em identificar aquele vírus, e a tendência é que você tem uma regressão na força dele, e vai indo, que aí você acaba se acostumando com aquele vírus, e aquele vírus, ele se torna menos letal. Isso, em alguns casos. Agora, por exemplo, febre amarela, isso não acontece. A AIDS, pelo contrário, o vírus, cada vez, ele se torna mais mutante, mais eficaz. Então, depende de vírus a vírus. O ebola, nós poderíamos dizer que ele sofreu um enfraquecimento. Se a gente pegar uma bactéria agora, sair do vírus e pegar uma bactéria, vou pegar uma bactéria para vocês, que vocês vão lembrar das aulas do professor Eliassim, ou do professor Paulo Roberto, e Ercínia Pestes. A Ercínia Pestes provocou a morte no século XIII, na Europa, de 50 milhões de pessoas, só na Europa, fora o resto do mundo. 50 milhões de pessoas. Você sabe bem da história, nós estamos falando da peste negra. Aí você fala assim, Zé, essa bactéria desapareceu? Não. Você tem a bactéria Ercínia hoje, ainda. Só que a bactéria hoje, ao longo de mais de 700 anos, ela se enfraqueceu muito. Você tem alguns casos endêmicos de peste, ainda na África, pode acontecer alguns casos de peste? Pode acontecer casos de peste, sim. Mas muito mais tranquilo, não é a peste negra daquela época, que matava, o indivíduo pegava e não tinha jeito. Então, muitas doenças, elas sofrem por esse processo, e outra coisa, solução para a doença, qualquer indivíduo que você ouve falando assim, vacina, não sei o quê, vacina provoca câncer. Hoje em dia, a gente tem muito pessoal que crê nessas coisas aí, essa perspectiva do indivíduo, ele trazer essa informação, o indivíduo tem um pensamento medieval, certo? Quem questionava essas questões aí, antigamente, não aceitava quase nada, era o próprio sistema religioso, que achava que podia ser alguma coisa de alquimia, alguma coisa, que envolvia magia, alguma coisa assim. Mas hoje nós estamos trabalhando com ciência. Então, ainda hoje, nós temos esse pessoal da Idade Média, por exemplo, que são os famosos terraplanistas. Se você não conhece, assista ao documentário Netflix, A Terra é Plana. Você assiste esse documentário, você fala, mas como é que pode o indivíduo crer nisso? Você fica assim, não é possível, é inacreditável. Pô, se a gente está recebendo os sinais aqui, tudo hoje passa por satélites. E os satélites tem como enxergar como é que é, é parte, pelo menos aqui na nossa Via Láctea, parte do universo, ele tem como. Aí eles negam, falam que é tudo forjado pela NASA, que as imagens são forjadas pela NASA, que não existem. É um negócio inacreditável. E esse pessoal terraplanista é o pessoal que são, na maioria das vezes, são os antivacinos. São o contrário à ciência. Entende? Eles falam assim, a Terra é o centro do universo, o Sol é menor do que a Terra. É uma coisa inacreditável. Eles acreditam naquilo que eles conseguem ver fisicamente. Olha para o Sol agora, o Sol está parecendo que é menor. O Sol é muito menor do que a Terra, no conceito do terraplanista. Assista esse documentário para a gente ver. Então, esse pessoal começou a ganhar força na Europa, nos Estados Unidos, e hoje tem também comunidades aqui no Brasil, aí eles começaram a desenvolver teorias da conspiração. Eles são cheios de teorias da conspiração. A vacina, o governo está injetando câncer nas suas células, etc e tal. Os caras são muito doidos, sabe? Muito doidos. Então, você tem que estar do lado da ciência. Ah, mas e a igreja? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A igreja cuida da fé, a ciência cuida da ciência. Não há conflito igual havia na Idade Média, que a igreja era detentora também de qualquer conhecimento da ciência. Você não podia falar nada contra que a igreja tinha como verdade absoluta, que nós falamos para vocês lá na aula de química. Não, vocês não, foi com o primeiro ano. Então, a igreja era detentora da verdade absoluta, era seguidora de Aristóteles. Então, se Aristóteles defendia o geocentrismo, que a Terra era o centro do universo, tinha que ser. Quando o Nicolau falou, o Nicolau Copérnico falou que não era a Terra, não era o centro do universo, era o Sol, quando o Galileu Galileu também doçou, ou vocês mudam isso aí porque a igreja não aceita, ou vocês vão ser queimados. Jordano Bruno falou, não, eu não posso, eu estou vendo aqui, é o Sol que eu sento. Aí, o que a igreja fez com o Jordano Bruno? Queimou na Inquisição. Quer dizer, esse período de trevas lá de trás já passou. Hoje, nós temos uma separação. Depois vem o iluminismo, aí vem o empirismo. Ciência cuida da ciência, cuida das inovações, trabalha em prol da humanidade, e a religião cuida da fé. Não são coisas excludentes, são coisas que podem caminhar lado a lado ali, uma conciliando a outra. Tanto que hoje, graças a Deus, a maior parte das religiões que a gente vê, a não ser que tenha algum louco lunático, ou um cara que tem psicose ou um psicopata ou algo do gênero, mas grande parte hoje das religiões, elas estão pregando que vão lá, se vacinem, eles sabem da necessidade da vacina, certo? Então, recentemente, a CNBB no Brasil fez uma crítica tremenda aos indivíduos que a Confederação Nacional de Bíspos do Brasil, fez uma crítica concisa e tremenda com relação aos indivíduos negacionistas, certo? Então, o indivíduo que quer negar, que não existe, que fica nesse negócio de loucura, teoria da conspiração aqui, tudo tem uma teoria, entendeu? Então, assim, isso é, me desculpe a sinceridade, isso é ignorância, tá? Contra fatos, não há argumentos. Agora, você querer argumentar sobre uma coisa que é tida e que você sabe que é comprovadamente de uma forma, aí você fala, não, não, está tudo errado, é plano mesmo, a Terra toda, na verdade, é uma pizza, não é redonda, esse pessoal fala que a força da gravidade foi invenção da NASA, não existe força gravitacional, todas as leis de Newton estão erradas, todas as leis de gravitação universal de Kepler estão erradas, mas pelo amor de Deus, toda a teoria de relatividade de Einstein está errada, baseada em quem é que eles falam isso? Baseada em achismo, eles acham que estão, e fica passando essas coisas, então não dá, não dá, é um negócio assim, inacreditável, mas vamos voltar aqui, olha só, eu falei para vocês que mutação nem sempre é benéfica, isso vai servir de parâmetro para nós, mais à frente, falar de uma mutação que eu já até comecei a falar sobre ela, que é uma mutação bastante desconcertante para o gênero humano, o câncer, o pessoal tanto teme aí, o câncer é uma mutação gênica, o câncer, uma célula cancerígena, ela sofre de 3 a 20 mutações, e hoje você tem uma condição que há 30 anos atrás nós não tínhamos, qual era a condição que nós não tínhamos que nós temos hoje? Você através do mapeamento genético do genoma, lá no estudo do seu genoma, você pode ter os marcadores cromossômitos para ver se você, se você tem histórico de câncer na família, se você tem propensão a desenvolver determinados tipos de câncer, você tem essa condição hoje de saber, ah, Zé, mas eu vou fazer esse mapeamento? Ah, você recomenda que eu faça? Não recomendo nada, porque cada um é cada um, né, meu cara? Por exemplo, tem pessoas, ah, você vai ter o controle emocional para fazer esse, né, esse mapeamento ficar normal depois? Tem gente que não tem, tem gente que, mesmo não tendo nada, já fica arrumando doença, tá certo? E o câncer também, ele pode ser motivado por um fator de estresse emocional, não que o estresse em si, ele cause câncer, mas pode ser o gatilho para o câncer, tá? Então, por exemplo, você tem o cromossomo 14, você tem uma predisposição, a mulher tem uma predisposição de ter um câncer de mama, um homem câncer de próstata, etc, tal, numa situação de estresse absoluto, pode ser o fator desencadeante para começar a mutação naquela célula e desenvolver o câncer, tá? Por isso que a gente fala para vocês sempre o seguinte, pessoal, se você tem, o correto é começar a tratar tudo isso na idade de vocês, não é depois, entendeu? A pessoa fica velha, depois aí complica mais ainda. Se você tem ansiedade generalizada, ah, Zé, eu sou muito ansioso, não sei o quê, fico muito nervoso. Olha, eu não quero te desanimar, mas a maioria das pessoas tem algum problema de natureza psicosomática, tá? Isso é uma verdade. Você não é o único. Muitas pessoas são iguais a vocês. Agora, tem pessoas que fazem um tratamento, tem pessoas que não aceitam o tratamento, são negacionistas. Aí você fala assim, nossa, Zé, esse povo que é terraplanista é tão, como é que fala, é tão ignorante, né? Eles não aceitam a eficácia, mas às vezes você age, às vezes você não é negacionista, não aceita, mas você age com relação a você como negacionista. Ah, eu não tenho nada, eu vou tomar um suco de maracujá. Não que você não deve tomar suco de maracujá, mas existe ciência, existe medicina, aqui em Alfenas, por exemplo, eu vou citar uma que eu conheço, se você tem problemas nessa área, psicosomática e tal, tem uma médica aqui que eu gosto muito dela, fui dar aula para as filhas dela, para a filha dela, inclusive, para a Pâmela, Rafael. Tem a doutora Rosana, Maria Rosana, que ela é psiquiatra, ela é fantástica para lidar com esses problemas, entende? Então, marca uma consulta, você tem que comprar, resolva o teu problema, não seja negacionista para o seu problema, porque o seu problema cada vez vai piorar. Você vai sair de uma depressão, você vai para um transtorno obsessivo compulsivo, que é um toque da vida, depois você vai entrar em síndrome do pânico, a tendência é piorar, então trata, não tem demédio nenhum, a ciência, ela tem condição, a médica vai avaliar a tua situação, ó, você precisa ou não, às vezes, qual terapia que vai ser utilizada, eventuais medicações, precisa, trata e resolva o seu problema, agora não seja negacionista, ou seja, não seja ignorante, ai, eu não aceito, já viu que a pessoa que fala assim, eu não aceito esse tipo de medicação, o médico me deu, eu vou jogar tudo no vaso, isso é negacionismo, vai continuar convivendo com um problema sério de natureza psicosomática, que lá na frente pode ser um gatilho para você ter uma doença pior como o câncer. Nossa, Zé, isso é a maior verdade do mundo que você acabou de falar, minha mãe é farmacêutica, e quando a minha mãe trabalhava em laboratório há um tempo atrás, ela falava que o pessoal ia fazer exame e tal, e às vezes o médico na receita do exame vinha juntas de medicamento, o pessoal falava que não ia tomar o medicamento, que o medicamento ia fazer mal, e não sei o que, eles querem brigar com a indústria farmacêutica, que não é uma indústria básica, que tem muito estudo por trás, e que não vai tomar remédio e tal, igual, tem gente que pega o COVID e se nega a fazer o tratamento certo, por medo do que os remédios podem causar. Exatamente, e você vê um detalhe interessante, vou pegar teu pai, por exemplo, teu pai, ano passado, tanto eu falo na cabeça dele, ficou meio loucão, teu pai não gostava muito, Vanderlei, não gostava muito de fazer exame, não fazia, mais ou menos, Vanderlei, vai lá no seu médico, pegue um exame, vamos ver como é que você está aí, tua saúde, você já está com 45, agora fez 46, você é novo ainda, mas a gente não sabe, você está numa fase aí, depois dos 40, depois que a gente passa dos 40, a gente tem que cuidar mais ainda da saúde, se antes a gente cuidar, tem que cuidar mais ainda, tem que ficar com esses exame, enfim, teu pai tem um colesterol um pouco alto, tinha, graças a Deus, hoje não tem mais, tinha um colesterol um pouco alto, não é? Na verdade, quem descobriu isso foi você, né, Zé? Mas tanto eu falava, mas tanto eu falava no cabeça dele, né? O pai ele brinca assim, aí fala assim, eu fui no médico, muito bom que a Fena se conhece o Zé. Não, não, então, mas aí eu sugeri pra ele, ele foi e pediu os exames, né, que aí o médico teve que pedir os exames, e realmente o colesterol dele, até pela circunferência abdominal, é lógico que, depois dos 40, a gente fica aquela barriguinha, né, mais que você ande, quer que aquela barriguinha, é complicado, e a barriga vai crescendo, só que você sabe que essa barriga assim, quando ela começa a crescer, ela pode ser sintoma que você tem, por exemplo, gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, né, que eu tava mais preocupado com o teu pai, que ele tinha, eu achei que ele tinha o colesterol, que ele tava com certo grau de esteatose, podia estar com certo grau de esteatose, até pela alimentação dele, que ele falou que ele gostava muito, ele gosta do frango caipira, né, carne de porco, eu falei, hum, pensei, mas eu não, aí eu falei, faz o exame lá pra gente ver, exatamente, pra gente ver como é que você tá, etc, não custa, né, a Beth, a Beth já é neurótica, né, a Beth faz os exames todos certinhos, todo ano, etc, tal, e sempre tá tudo certo, e ele fez o exame, realmente o colesterol dele tava um pouco desequilibrado, né, enfim, ele tomou a medicação, e eu fiquei feliz que, tava tomando rusovastatina, né, aí o irmão mandou o exame dele essa semana, falou, aqui Zé, olha o meu colesterol, o colesterol dele que tá desequilibrado, agora tá baixo, tá, então tomando a medicação, corrigiu o defeito, então uma vez por ano faz os exames, vai um cardiologista, não custa nada, pessoal, se convencer, tem pessoal que acha assim, que é médico, fala assim, vocês já ouviram isso, nunca fui no médico, tá, Zé tá com 60 anos, nunca fui no médico na minha vida, tem uma saúde de ferro, ele pensa que tem, Zé tá podre, às vezes tá podre, tá começando um câncer, entendeu? Então vocês que têm uma mentalidade mais aberta, vocês têm que analisar esse lado, ah, mas eu tenho fé, nada exclui a fé, ah, você tem fé, isso é ótimo, isso é um fator positivo, você crê, você achar que Deus, ele pode te curar, mas só que Deus, ele se isenta muitas vezes de uma responsabilidade, que é sua, por quê? Porque muitas vezes Deus coloca o remédio na tua frente, você se nega a tomar o remédio, e muitas vezes Deus, ele vai utilizar o remédio pra te curar, só que você se negou, porque milagres, curas, etc, tal, não acontece apenas de forma sobrenatural, milagre sim, mas cura não acontece apenas de forma sobrenatural, Deus utiliza a ciência também, então não tem conflito nenhum, é interessante você acreditar, é interessante, é interessante você usar a ciência, também é interessante, tem o Vanderlei, por exemplo, o Vanderlei, o pai, o Luiz Adoro, o Vanderlei, o coordenador, é uma pessoa, uma pessoa de fé, uma pessoa religiosa, tudo e tal, mas em nenhum momento ela exclui a ciência por causa disso, ele sabe que Deus, ele pode agir através da ciência, então não tem problema nenhum, então assim, a gente tem que cuidar da saúde sim, vocês têm que influenciar os avós de vocês, os pais de vocês, vamos fazer um exame de rotina, ele fala, não, minha filha, nunca fui, nunca foi, todo final de semana lá, carne gorda, churrasco, não sei o que, colesterol vai indo para cima, vai entupindo tudo, de repente, aí quando vai descobrir, descobre uma vez, pré-infarto, você está numa mesa lá, para abrir o peito aqui, serrar, serrar o peito aqui, parar o teu coração, durante cinco horas, para o médico cortar, as suas principais coronarianas aqui, substituir por uma safena da perna, tá, aí já está tudo, mas podia ter evitado, né, Zé, podia, podia ter feito caminhada, tem pessoas que não estão nem aí, comem carboidrato, aí depois, quando vê, depois dos 40, rapidinho está diabético, diabético tipo 2, tá, por quê? Porque não faz exercício físico, etc, tal, aí uma diabetes que ele não tinha nem tendência, ele acaba desenvolvendo a doença, porque é preguiçoso, no sentido de que, é uma pessoa sedentária, ah, custa andar quatro quilômetros por dia? Não custa nada, se você andar quatro quilômetros por dia, só as pessoas acima dos 40, principalmente, a vida dele vai mudar, o metabolismo dele vai mudar, entende? Então, vocês têm essa prerrogativa aí, de ficar, né, auxiliar nesse sentido. Então, vamos voltar aqui agora, evolução da célula, como é que a célula eucariótica, ela surgiu? Então, a gente vai ver aqui os eventos que levaram, a evolução da célula eucariótica, vou colocar aqui pra vocês. Zé, rapidinho, tem uma dúvida sobre a matéria. Pode perguntar. Então, as cianobactérias são as arqueias, ou são coisas diferentes? Não, cianobactérias são bactérias mesmo, são bactérias. Porque, tem uma parte aqui que você escreveu, que é a célula eucariótica da bactéria autótica, que são as cianobactérias, né? Isso, isso. As cianobactérias são bactérias. São bactérias. São bactérias. Isso. Isso. Aí, essas cianobactérias que têm a capacidade de viver em ambientes extremos? Não, as cianobactérias vivem mais no mar. O mar não é um ambiente, assim, tão extremo, porque ela vive mais na superfície da água, tá? Ah, se, assim, a salinidade, a gente considerar como o extremo do mar, somente a salinidade, né? Aí, ela teria, ela teria essa capacidade, né? Que é um ambiente salino. mas só que as arqueias, além da questão, as arqueias alófitas, além da questão da salinidade, elas vivem mais no fundo, né? E ali no fundo, cada 10 metros que você abaixa, né? No nível do mar, você aumenta 1 ATM a pressão, né? Então, se você tá, tipo, 100 metros de profundidade, você tem 10 ATM de pressão. Ela suporta a salinidade e alta a pressão. já assinando bactérias, elas ficam mais na região do plâncton mesmo, na região da lâmina de água superficial, tá? Então, é tranquilo. O Zé? Ela precisa da luz, né? Pra realizar a fotossíntese. Arqueia, uma coisa que vocês colocam na cabeça, arqueia não realiza fotossíntese, a arqueia é só heterótro, tá? Só as bactérias que tem as heterótrofas e as autótrofas. Oi? Mas tem arqueia que é parasita no corpo humano? Ou alguma doença? Arteia ou bactéria? Arqueia. Não, assim, parasita que nós conhecemos, a gente não pode falar na biologia, que não tem, que não vai ser descoberta ainda, né? Mas, porque biologia, sempre você tá descobrindo aí várias coisas aí, vários seres vivos ainda que não foram descobertos. Mas até então, assim, não tem nenhuma arqueia que é patogênica, que provoca doença, pelo menos conhecida, tá? Tem arqueias que vivem no tubo de gestão, no tubo de gestório do boi, mas são benéficas ao boi, tá? Produz o gás ali, atua no processo de fermentação, não são maléficas, tá? Ah, mas então não é parasita? Parasita não é quando faz mal no hospital? Isso provoca doença, quando é patogênica, né? Elas não são parasitas. Elas vivem nos vulcões, elas vivem no mar e no tubo de gestório. Algumas, no tubo de gestório de animais, tá? Não provoca doenças em animais, tá? Então, não são parasitas, nesse sentido, como as bactérias, uma boa parte das bactérias são parasitas, nem todas, mas uma boa parte são parasitas, tá? Então, elas não têm, assim, uma ação direta conosco em termos de provocar malefícios para o nosso corpo. Arqueia, não. Agora, bactéria, sim. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Zé, o que aconteceu com a célula? Vamos dar uma olhadinha, ó. O que aconteceu com a célula procariótica? E a partir dessa célula procariótica, nós vamos ter aqui a formação de uma célula eucariótica. Exatamente isso que vai acontecer. Olha só um legal aqui, ó. Um detalhe legal. Aqui eu tenho, então, uma célula, por exemplo, podia ser uma célula bacteriana. Ah, Zé, o que eu estou vendo aqui na célula bacteriana, ó? Eu estou vendo aqui o nucleolo dela, tá? Ou o núcleo de espécie no citosol. O que eu não tenho aqui, Zé? Eu não tenho aqui a membrana que delimita o núcleo, ó. Carioteca, né? Porque é uma célula procariótica. O que mais que eu estou vendo? Então, tem o DNA aqui. Esse DNA é mais simples que nós vimos. É um DNA circular. O que mais que eu estou vendo aqui, ó? Eu estou vendo aqui, Zé. Olha que legal. Estou vendo aqui esses grânulos aqui, ó. Nós vimos que em uma célula procariótica, esses grânulos aqui é o único componente, tá? Que nós chamamos de organoide citoplasmático na célula procariótica. Então, representa os ribossomos livres responsáveis pela síntese proteica, tá? Que estão imersos nesse líquido aqui que compõe o citoplasma fundamental ou ialloplasma ou citosol, que é o nome mais utilizado na qualidade, né? Então, nós temos aqui o citosol. Agora, ah, Zé, eu tenho aqui uma membrana, né? Tenho uma membrana que é a membrana plasmática que tem a permeabilidade seletiva que a gente estava falando lá no início da aula do peptídeo glicano, né? E, revestindo a membrana plasmática eu tenho a parede celular pra dar maior suporte, né? Pra maior proteção à célula. Tá, então aqui você tem uma célula normal. Aí, o que vai acontecer, Zé, na evolução dessa célula? Então, quer dizer que a célula eucariótica ela surge a partir de uma célula procariótica pelo menos na melhor teoria que nós temos hoje de evolução? Exatamente. Então, o que vai acontecer com essa célula? A primeira coisa que vai acontecer com essa célula durante o processo de evolução aqui, diga-se de passagem, um detalhe. Quando a gente fala de evolução a gente não está falando que todas as células procarióticas evoluíram, tá? É óbvio que a gente está falando o seguinte algumas células procarióticas sofreram esse processo porque senão você vai falar assim, né? Ah, mas se todos estivessem evoluídos por que que tem células procarióticas? Por que que tem arqueia e bactéria até hoje? Tá? É óbvio que não é assim que funciona. Então, algumas ficaram como arqueias e bactérias outras evoluíram e deram origem à célula eucariótica. Aquela história, você fala assim, ah, mas o homem evoluiu do macaco? Então, se o homem evoluiu do macaco por que que tem macaco ainda? Até hoje, né? Porque não foram todos os macacos que passaram aquele processo de homos eretos até chegar a homos sapos, etc. Tá? Então, assim, a gente fala em evolução ela é espontânea, ela é casuística ao acaso e uma ou outra célula vai sofrer esse processo. Então, olha só o que aconteceu. Primeira coisa no processo de evolução. Bom, essa célula procariótica aqui, ó, ela perdeu a parede celular. Então, ó, o primeiro estágio da evolução da célula procariótica pra começar a formar uma célula eucariótica foi a supressão total da parede celular. Nossa, Zé, então suprimiu a parede? Suprimiu. Por que, Zé? Ó, a parede celular é um envelope que protege e a parede celular ela, como se fosse, vamos pegar aqui, fazer uma analogia. Quando você pega lá uns animais que nós estudamos no ano passado, pega um inseto, por exemplo. Por que é difícil você matar a barata e tem que você dar um chutinho nela e não morre? Ela tem uma couraça protetora, né? Lembra lá? Couraça protetora, a gente chama do quê? De exo-esqueleto. Então, essa couraça protetora quitinosa oferece maior resistência, maior proteção ao inseto, tá? Aos artrópicos, de uma forma geral, mas, em contrapartida, ela limita o crescimento, tá? Então, um detalhe aqui interessante, ó, essa parede celular, aí a gente faz essa analogia com o exo-esqueleto, é um fator também, pra célula bacteriana, um fator limitante ao crescimento. Tanto que a gente viu na aula de segunda que as arqueias e as bactérias, o tamanho máximo que elas atingem são 5 micrômetros, tá? No caso das células eucarióticas, elas já crescem muito mais, elas têm no mínimo o dobro de tamanho do máximo de uma célula bacteriana ou de uma arqueia. Por quê, Zé? Porque houve a supressão, ó, da parede celular, você perdeu aqui, ó, perda da parede celular, tá? Aí ficou quem aqui, ó? Ficou apenas a membrana plasmática, ou a membrana citoplasmática. Ah, isso favorece o quê? Favorece a expansão, tá? Interna. Ah, mas essa expansão interna, Zé, ou a expansão da célula, né, de dentro pra fora, ela é necessária? É. porque se nessa célula procariótica eu tinha apenas os ribossomos, agora aqui, ó, eu vou ter uma série de organóides que vão surgir. Tá? Então, pra eu alocar todos esses organóides que vão surgir aqui, eu preciso de um crescimento exponencial da célula. Natural. A célula tem que crescer. E ela vai duplicar o tamanho em relação à procariótica maior. Ela vai duplicar, ela vai partir, tá? Do dobro de tamanho. Aí começa a acontecer o quê aqui, Zé? Bom, primeiro, o crescimento celular natural. Tá vendo aí, ó? Crescimento. Olha aqui, aqui ela vai crescendo, ó. Tá? E a membrana plasmática, a gente não pode deixar de mencionar, que ela é bastante elástica também, ela favorece, tá? Esse crescimento. E, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Depois do crescimento, aí nós temos uma fase que vocês estudaram também no ano passado em citologia, que é o processo da endocitose. Zé, o que é endocitose? A princípio, nós entendemos a endocitose em vaginações que ocorrem na membrana, tá? Na membrana plasmática, que basicamente elas têm como objetivo englobar partículas sólidas ou líquidas do meio externo, tá? Então, essas invaginações aqui, ó, elas vão englobar partículas do meio externo para a nutrição da célula. Quando são partículas sólidas, você tem um processo que nós chamamos de fagocitose, tá? Quando você tem um englobamento de partículas líquidas, você tem um processo, esse nome você lembra desde o fundamental, você tem um processo de pinocitose. Portanto, a célula, ela começa, então, realizar esses processos de endocitose. Só que, ao invaginar a membrana aqui, tá vendo? Ela não tá só englobando partículas para formar aqui o vaculo digestório, o lisossomo, tá? Que vai realizar a digestão intracelular. Não. Ela não tá só fazendo isso. Olha que legal. Quando ela sofre invaginações, ó, essas invaginações aqui, durante a evolução, as invaginações, ela não tem tanto a perspectiva de nutrir a célula. Ela tem a perspectiva de mudar a célula, para que ela sofra uma mutação, tá? Uma mudança. Então, o que vai acontecer, ó, as invaginações da membrana plasmática, inicialmente, ó, ela se desprende aqui, ó, ela vai invaginando para dentro, ela vai se desprender e vai formar aqui esses canaisinhos aqui, ó, tá vendo? Ó, são os primeiros a surgirem numa célula eucariótica. Nossa, Zé, tá formando os canais aqui, Zé, tô vendo, tô vendo os canais aqui, tá vendo? Esses canais aqui, ó, que a princípio eles têm uma forma meio que tubular, tá? São ocos, eles que vão formar aquilo que nós chamamos de retículo endoplasmático da célula. Ah, Zé, então deixa eu guardar bem aqui, ó. O retículo endoplasmático da célula, ele é formado a partir da membrana citoplasmática? Exatamente. Então, esse organoide importantíssimo para transporte de substâncias que nós temos dentro da célula eucariótica agora, a célula está em fase de transformação, aí eu vou ter aqui, ó, o retículo endoplasmático. Zé, e olha só o que eu tenho aqui, ó, retículo endoplasmático, e aqui eu já tenho os ribossomos, ó, os ribossomos estão livres aqui, no início eles estão livres, ainda no citosol. Agora, olha só que detalhe legal, segunda, segundo, segunda membrana que surge a partir da membrana plasmática aqui, ó, a partir das invaginações por endocitose da membrana plasmática. Olha a segunda membrana aqui, ó, a carioteca, Zé, aqui não tem carioteca, ó, aqui tem carioteca, nossa, surgiu a carioteca. Essa carioteca aqui, ó, é derivada da membrana plasmática, só que agora, nessa célula, eu passo a ter aqui, ó, o núcleo definido, se for uma célula animal, esse núcleo, ele fica no centro da célula, tá, e ele tem uma membrana permeável também aqui, ó, que é a carioteca. Nossa, Zé, então a carioteca, ela é proveniente desse processo de invaginação da membrana, isso. Então, olha, a invaginação da membrana leva a formação do retículo endoplasmático, leva a formação da carioteca, agora, agora, Zé, tá esboçando uma célula com carioteca verdadeira, eucarionte, ou eucariótica, com carioteca verdadeira. Aí, beleza, olha só o que vai acontecer aqui, ó, outro, é, outro organóide que vai surgir, a partir da invaginação da membrana. À medida que vai ocorrendo a invaginação da membrana, vai surgindo aqui, ó, esse complexo golgiense, ó, ou sistema golgiense, tá vendo aqui, ó? Ah, tô lembrando, Zé, complexo de golge, o complexo de golge, ele serve, Zé, pra empacotar, né? É, pra empacotar, na célula vegetal também, ele tá relacionado à síntese de carboidratos, né, e tem várias funções aqui na célula. Então, ele é proveniente, Zé, da invaginação da membrana? Exatamente. Então, presta atenção, ó, retículo endoplasmático, carioteca, complexo de golge, surgem a partir da invaginação da membrana citoplasmática. Lembre que, inicialmente, ela perdeu a parede celular, então, ficou só a membrana citoplasmática aqui, ó, pra que ocorresse, então, o processo de distensão da célula, pra que ela crescesse, tá? E depois que ela cresce, ela começa a invaginar. Aí, ela começa a formar alguns organoides típicos e essenciais. Outra evolução aqui, Zé, olha o retículo endoplasmático aqui, ó. Aí, ele vai se dividir em dois, né, Zé? É, vai se dividir em dois, ó. Uma parte desses ribossomos que estão livres no citosol, eles começam, então, a ocupar o retículo endoplasmático. Ah, Zé, aqui, eu tô vendo mesmo, ó, ele tá ocupando o retículo endoplasmático. Sim, quando ele ocupa o retículo endoplasmático, uma parte deles, você vai ter aqui o retículo endoplasmático granular, tá? Ou também conhecido como retículo endoplasmático rugoso. Por quê? Ele acaba sendo aqui, ó, preenchido por ribossomos, e os ribossomos são fundamentais na síntese de proteína, que nós falamos pra vocês na aula passada. Tá? Agora, tem uma parte dos retículos endoplasmáticos, Zé, que eles são mantidos aqui na forma lisa. Hum, Zé, esse aqui é o retículo endoplasmático sem grânulos. A gente chama de agranular, sem grânulos. Ele é liso. Ah, pra quê que ele serve, Zé? Ele serve pra síntese de lipídios. Hum, Zé, ele serve pra produzir, então, gorduras. Isso, síntese lipídica, principalmente. tá? Esse é o retículo endoplasmático liso. Zé, agora eu tenho uma célula aqui, agora chegamos numa situação bastante tensa. Qual é a situação tensa que nós temos aqui, ó? e a mitocôndria pra célula animal e vegetal, eucariótica, ou célula de protoptista, e o cloroplasto pra célula eucariótica autótrofa, das plantas, por exemplo, que realizam fotossíntese, tá? Como é que é formado agora, Zé? A mitocôndria e o cloroplasto. Daí nós vamos entrar num outro assunto que envolve a endossimbiose, tá? Que nós vamos falar bastante na aula de segunda-feira sobre essa questão. Você vai ver que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, eles têm uma forma de formação dentro da célula eucariótica diferente. Ela não vai acontecer por invaginação da membrana citoplasmática. Na verdade, nós vamos ver isso aqui, a bactéria, tá? Aqui uma bactéria heterótrofa, ela foi englobada do meio externo e ao ser englobada do meio externo, ela vai passar a formar aqui dentro da célula, tá? Uma, um organóide conhecido como mitocôndria. Ela evolui para a mitocôndria, um organóide relacionado à respiração celular. Como é que nós podemos provar isso? Vou falar bastante semana que vem com vocês, só adiantando. Nós podemos provar através do nosso DNA mitocondrial. O nosso DNA mitocondrial, ele é diferente do DNA do núcleo da célula, tá? O nosso DNA mitocondrial, ele é muito parecido com o DNA bacteriano. Isso prova a ancestralidade. Isso prova que o nosso DNA mitocondrial tem origem em DNAs bacterianos que formaram a mitocôndria. Da mesma forma, vai acontecer com o cloroplasto aqui, só que no caso do cloroplasto, que a gente vai ver semana que vem, uma cianobactéria, ela vai ser englobada, ela tinha clorofilo aqui, mas é isso, ela vai ser englobada, e dentro da célula eucariótica vai dar origem a um organoide específico, que é o cloroplasto, responsável pela fotossíntese, tá? Então, Zé, a gente pode provar isso? Pode, se eu pegar a planta hoje, a planta, o DNA interno, tá? Do cloroplasto, é diferente do DNA interno da célula vegetal, do núcleo. Ah, é um DNA circular, do cloroplasto, é circular e simples como o DNA de bactéria. Por que que isso aconteceu? Porque os ancestrais foram derivados, tá? De uma endossimbiose de uma cianobactéria. A gente vai falar isso com mais detalhes na próxima semana, tá? E a gente vai falar sobre o surgimento, a endossimbiose, que permite o surgimento da mitocôndria e do cloroplasto, tá? Vamos fazer a nossa chamada, se você tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade para perguntar. Se tiver alguma dúvida, ficou claro, deixa eu... Vou colocar aqui a lista. Vamos lá. Alice, Ana Clara, Ana Luíza, Ana Luíza Miranda, a Bia, Bruno, o Eduardo Guimarães, ok, o Selicane, Selicane, ok, a Emily, Bruno tá aí, né? Tá ok, Emily, ok, o Fábio, a Isabela, Rezende, ok, a Isadora, a Isadora também tá aí, né? Tô aqui, Tô aqui, Zé. Ok, a Lavinha, ok, a Letícia, Ana Clara, ok, sem problema, a Letícia, tá aí, a Luana, a Luana tá aí, beleza, a Luísa Ferrara, ok, Luísa Rocha, ok, Maria Clara, beleza, a Maria Fernanda, ok, a Mariana Oliveira, a Mariana Almeida, ok, Mariana, Mariana Almeida tá aí também, Nathalie, ok, Pedro Túlio, ok, a Valentina, ok, Valentina, deixa eu ver, o Victor, ok, a Vitória, presente, ok, Yasmin de Faroia, é, beleza pessoal, todo mundo aí, tal, mais alguma pergunta, alguma dúvida, pode ficar à vontade, então, semana que vem, pessoal, não, eu volto com vocês ainda na sexta, com química, tá, semana que vem, na aula normal, tá, não muda nada não, o pessoal tá perguntando com isso aí, nada a ver, o senhor João Vinícius tá, tá se recuperando da Covid, né, tá em fase de recuperação, tá bem, só ainda, ficou com alguns, probleminhas, é, com relação a, a voz, mas tá recuperando bem, e, pulmão dele também, ele teve 30% do pulmão, comprometido, né, e, acabou que, pegou, pegar todo mundo na casa dele, os irmãos, foram mais de 11 infectados, tá, e, ele deixou ontem pra gente um, falando da situação de saúde dele, sempre aquela, aquela advertência, né, tome cuidado, tome cuidado, e o dele foi algo meio que acidental, partindo do irmão dele, que teve contato com o irmão, e, acabou contraindo, pegou a família inteira, tá, mas, semana que vem nós voltamos, tá, e, continuamos na segunda-feira de manhã, e a tarde, aí, quando vocês estiverem aí, com qualquer dúvida aí, você já tem esse material da aula de hoje, que eu passei da aula passada, no começo da outra aula, se, às vezes, você vai copiar alguma coisa, se ficou com dúvida, faça, igual vocês fizeram hoje, pergunte no começo da aula, não tem problema nenhum, pra gente, esclarecer, embora hoje a gente tenha falado um pouquinho, também, de mutação, de uma forma geral, mas eu acho que isso é importante pra vocês, muito importante, estar antenados aí aos temas que, provavelmente, vocês serão bombardeados nos próximos anos, com relação a essa questão do coronavírus, tá, então, é uma matéria aí, muito importante pra vocês, que não tem como vocês escaparem dela aí, nem, imaginando o Enem desse ano já, do ano que vem, sabe-se lá quando que, ele vai deixar de ser, vai ser um tema aí, recorrente, por muitos anos ainda, né, em termos de vestibular. Então, até mais, até, é sexta-feira, sexta-feira eu vejo vocês no, no segundo horário, tá, até mais então. Tchau, Zé. Tchau, até mais. Tchau, Zé. Tchau. Tchau, 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 Tchau,